O Galaxy S23 Ultra continua sendo um dos aparelhos mais procurados, mais desejados para quem tem aí cerca de R$ 4.000 para gastar no mercado brasileiro. Afinal de contas, não existe nada tão versátil e tão completo como este danado. Porém, tudo tem um prazo e o estoque do Galaxy S23 Ultra já está indo embora. O danadinho já está sumindo de algumas lojas e eu vou contar algumas coisinhas aqui no vídeo de hoje. E primeiro aqui, galera, a versatilidade das câmeras, né? Então a gente tem a Ultra Wide com modo macro. Então olha só a lente do Galaxy S23, esse meio de 512, que o modelo de 512 está em muitas promoções, tá galera? Está saindo 2.879 esses dias, mandei essa promoção lá no grupo, quem não participa entra lá. Então está aqui, modo macro, aí a gente tem a câmera principal de 200 megapixels, a gente também tem o que? A gente vai ter lente de zoom de 3x e tem a ótima câmera de 10x de zoom. Com essa câmera de 10x de zoom, a gente consegue resultados com o S23 Ultra melhores do que com o Galaxy S24 Ultra, duvida? Então confere agora o vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz hoje mesmo com esse danado, tá? Um dos grandes destaques do S23 Ultra é sua capacidade de zoom. Mesmo com a chegada do S24 Ultra, ele não foi superado. Então dá para a gente brincar e muito, não só brincar, mas como a gente conseguir resultados excepcionais em relação a zoom com o Galaxy S23 Ultra. Então a gente tem aqui, ó, o zoom 30x, olha isso galera, ó, 30x, ó, deixa eu capturar aqui a imagem e vou até mostrar para vocês, ó, 30x, mas vamos além, vamos para 100x. Deixa eu baixar aqui, tirar a foto agora. É, além dessa capacidade absurda de zoom para foto, o S23 Ultra, ele tem uma excepcional capacidade de zoom em vídeos também, porque você tem aqui 8K, mas você tem 4K, 30 ou 60, e você tem a lente de 10x de zoom para vídeos, ela não vai focar porque está muito próximo, mas você chega até 20x e com uma boa qualidade. Então, com isso, o Galaxy S23 Ultra se destaca não só no departamento de fotos, mas também em vídeos com muitas possibilidades, tá? Será que isso aqui é fake? Olha só como o aparelho melhorou completamente, né? A gente sai disso e vem para isso. Por que isto acontece? Galera, nada mais é do que um ajuste completo de câmeras para conseguir enxergar a lua. Quando a gente está aqui em 1x, o telefone vê o céu tudo escuro e vai tentar clarear o máximo possível da imagem. Quando ele detecta a lua, ele vai otimizar a imagem para fazer a foto da lua. Então, ele faz toda a exposição para você conseguir ver a lua e aí você conseguir capturar com essa qualidade, né? 30x, ou você pode ir ampliando mais e mais, só que aí você vai perder qualidade, né? Então, você vai perdendo qualidade. Quanto mais você aproxima, mais qualidade você vai perdendo. E aqui eu estou no modo manual. No modo manual, a gente tem todo o ajuste do telefone aqui da forma com que eu queira. Então, eu posso aqui, ó. Vejam, ó, o telefone vai tentar, ó, manual automático. O telefone vê escuro e vai tentar clarear. Quando eu tenho o controle manual, olha só o que acontece. Já ficou escuro, a lua já ficou mais visível, não é isso? Se eu habilitar a lente de zoom, supertelefoto de 10x, olha lá como eu já consigo ver a lua. Então, a gente não tem processamento de imagem e a gente já tem a lua lá. E aí eu posso utilizar, ah, eu achei que ficou muito escuro. Eu posso clarear um pouco isso. Olha só. Vamos aproximar, dar o zoom digital. Aqui no modo profissional ele vai até 20x. Vejam a lua também. Tudo isso é ajuste da câmera, tá? Então, a lua que você está vendo aqui não é fake. É a lua real. E aí, quando você captura a imagem, obviamente, o telefone vai processar para deixar essa imagem melhor. Outro aspecto aqui são os recursos. Ele é muito completo. Tem modo retrato, que é com a câmera frontal, câmera de telefoto de uma câmera principal e a câmera de telefoto de 3x. Você tem, tocando em mais, o Expert Hall, que é o modo profissional. Você que gosta de editar mais minuciosamente suas fotos. Você tem aqui o Expert Hall. O Expert Hall, todas as câmeras funcionam, tá? Você tem modo profissional para foto, modo profissional para vídeo, para quem vai trabalhar com o Galaxy S23 Ultra fazendo vídeos. Tem esse modo profissional aqui para extrair o máximo de qualidade e fica excepcional os resultados. Vamos aqui na parte de mais também. O Slow Motion, Super Slow Motion, modo noturno, visão do diretor. Vou mostrar para vocês agora um exemplozinho que eu fiz. Tem alguns minutos com essa visão do diretor, que é muito versátil e bem bacana. E galera, uma coisa bem legal é a visão do diretor, né? Então eu consigo aqui estar aparecendo nesse quadrinho com a câmera frontal ou se eu quisesse mudar, eu também mudo dessa maneira e eu fico com o destaque para a câmera frontal e menor ali na câmera na parte traseira. Eu também posso mudar entre a ultrawide que está habilitada. Posso colocar a câmera principal. Então está aqui a câmera principal. E posso também utilizar a câmera de zoom. Então ele habilita também a lente de zoom de 3x. Tudo isso que é legal. Eu fiz tudo isso sem pausar a gravação. Estou gravando aqui e posso fazer toda essa versatilidade com o Galaxy. Qual? Qual é o Galaxy? S23 Ultra. Então em câmeras a gente tem um dos destaques aqui para o Galaxy S23 Ultra. Muito completo, muito versátil e que entrega ótimos resultados. E sim, a S-Pen, ela vai te auxiliar e muito. Essa com cheiro de queimada. Eu sempre quando faço vídeo do S23 Ultra que eu falo na S-Pen, você que tem ele, tire, cheire, você vai ver. É um cheiro de queimada danada essa bicha. Então você tem não só para escrever, assinar documentos, brincar, traduzir textos apontando a S-Pen para aquele texto em inglês ou qual idioma seja. É um controle remoto para acionar as funções de câmeras. Você pode acionar tudo isso com a S-Pen e ainda tirar fotos e começar a gravar ou terminar vídeos. Então é muito bom. Por exemplo, eu coloco aqui na parte de vídeos eu posso começar a gravar agora. Eu vou mostrar até para vocês. Olha, galera, eu estou aqui testando a gravação com S-Pen. Estou com S-Pen aqui, comecei a gravação e vou encerrar agora também com S-Pen. Prontinho. Muito bacana esse controle remoto do Galaxy S23 Ultra. Não é só para escrever não, tá? E se as câmeras agradam, a tela é simplesmente um espetáculo à parte, né? Para quem curte esse design de tela curva, o S23 Ultra talvez seja o último Samsung aí que exista lançado mais novo com essa tela curva que realmente deixa ele belíssimo. Minha qualidade nem precisa falar muito, porque é um espetáculo. Inclusive, muita gente que sai do S23 Ultra para o S24 Ultra reclama porque o S24 Ultra não tem essa tela com a calibração, com cores mais vibrantes, cores mais bonitas. O S24 Ultra tem cores não tão bonitas como essa daqui. Realmente, quando você pega aqui e olha de cara, essas cores aqui são mais impactantes. Então, a tela é mais um ponto. Porque o S23 Ultra, não importa o tempo que for, vai continuar impressionando. Com 12 GB de RAM e o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, desempenho não vai ser um problema. Você vai ficar com esse dispositivo anos e anos aí sossegado para entregar esta performance aqui que você está vendo. É um desempenho excepcional no dia a dia, é um desempenho ágil no multitarefa, Então, você vai ter esse desempenho aqui, muito top, galera, com o Galaxy S23 Ultra. Eu já tenho ele aqui há pouco mais de um ano e seis meses, nunca restaurei e ele está aqui rodando assim, lisinho, leve e solto. Muito bem. Obrigado aqui, o Galaxy S23 Ultra. Então, em performance, você vai ter um aparelho nas mãos para ficar anos, anos e anos tranquilamente. Ah, se você rodar jogos, nem se preocupe. O Snapdragon dá conta do recado. E se tem uma coisa legal é a inteligência avançada para várias coisas, né? Tradução automática de chamadas e também para editar suas fotos. Quando a gente toca aqui na parte de edição, a gente, por exemplo, toca aqui nessa parte, aí ele vai entrar na parte de inteligência avançada. Eu posso tocar e selecionar aqui no pássaro. Ele está aqui pequeno. Vamos deixar ele maior na imagem? Vamos deixar ele aqui grandão assim, ó. Vamos colocar ele grandão. E vamos ver, colocar para gerar como ele vai gerar a imagem aqui com a inteligência avançada. Vamos, querido. Lembrando que isso é via internet, tá? Por isso que tem esse delay. Olha aí, galera. Olha a foto original, o pássaro. E olha agora a foto editada. Então, é muito bacana. Dá para você também remover. Deixa eu descartar. Se eu quisesse remover o pássaro daqui, vamos simular que ele fosse um objeto indesejado. Eu vou tocar, tocar na parte da borracha e vamos gerar uma imagem sem um pássaro e ver como vai ficar. Está aqui, galera. Muito bacana essa edição. Ficou muito, muito bacana esse recurso aqui de você apagar objetos na imagem utilizando a inteligência avançada. Já tinha o apagador de objetos na galeria Samsung e com a inteligência avançada ficou ainda mais completo este recurso e mais aperfeiçoado. Ah, esquecendo de uma coisa. O sistema dele vai ser atualizado. Ele foi lançado em 2023, né? Então, vai ser atualizado por quatro anos. Vai até 2027 e recebe de segurança até 2028 aqui o Galaxy S23 Ultra. E mais um ponto que é um destaque, né? Quando a gente baixa aqui vamos ver o modo Dex, cadê ele? Está aqui, modo Dex. Eu espelho aqui, ó, a minha TV sem fio. Não estou nem usando nenhum cabo. Eu vou iniciar agora. Vou dar a permissão aqui que vai aparecer na TV. Permitir. Tcharam! Prontinho. O modo Dex funcionando a todo vapor. E com isso eu não tenho apenas um celular, né? Eu tenho um celular em mãos e um computador totalmente independente. Então, as funções que eu faço aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma chamada. Eu vou aqui entrar em configurações. Não vai aparecer lá, porque é um espelhamento. É uma tela totalmente independente. E se você tiver um mouse sem fio, um mouse Bluetooth, um teclado Bluetooth, você conecta no seu S23 Ultra e faz tudo isso sem fio. Sem dúvidas, uma coisa bem bacana que a gente tem no S23 Ultra e com essa performance excepcional. Mas para uma experiência ainda melhor, eu recomendo você utilizar, por exemplo, eu tenho um dock aqui da Basel. Você coloca ele e conecta via HDMI na TV, tá? Fica muito melhor. Ou TV ou monitor. O que você queira utilizar fica uma experiência melhor para usar o modo Dex. Mas se você não quiser comprar nada e tiver uma Smart TV, você faz esse espelhamento sem fio, como eu mostrei agora. É, mas o S23 Ultra já está chegando nas últimas aí. Ele sendo vendido como novo nas lojas, porque o estoque está acabando, ele está sumindo das lojas e eu acredito que ano passado muita gente perguntava vou esperar a Black. Olha só, vou contar uma historinha. Ano passado muita gente fez isso para o S22 Ultra. Ah, eu vou esperar a Black que vai estar mais barato. O que é que aconteceu? O S22 Ultra sumiu acho que um mês antes da Black. Acabou o estoque em todas as lojas e não teve promoção na Black. Nem do S22 normal, nem do S22 Ultra. E a gente vai ver acontecer pelo andar da carruagem como as coisas estão. A mesma coisa com o Galaxy S23 Ultra. Eu acredito que não vai ter estoque mais desse danado lá para a Black. Acredito. Não estou afirmando aqui, mas eu acho improvável porque cada vez mais tem sumido de uma loja e depois some da outra. Depois é assim. Vai com esse danado. Então, olha, esse aparelho é muito redondinho. Eu acho que quem tem só fala bem. Comenta aí se você já tem o S23 Ultra e diz para mim o que é que você está achando. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.